Bom dia, ilustre presidente, membros da diretoria, confrades, confreiras, visitantes, membros da família e amigos, professor Carlos Grossman, aos quais dou as boas-vindas em nome da academia e expresso a nossa satisfação pela presença. A Medicina e a Saúde Pública Gaúcha e Brasileira e a Academia Sul-Rio-Grandense de Medicina perderam, no dia 9 de junho, o grande médico, professor e pioneiro de inúmeras inovações na área da saúde, Carlos Grossman, aos 95 anos de idade. Oriundo de uma família de judeus russos que se estabeleceu no Rio Grande do Sul, nasceu em Porto Alegre em 2 de janeiro de 1928. Estudou na extinta Universidade Técnica do Rio Grande do Sul e no Colégio Estadual Júlio de Castilhos. A profissão de seu pai, agrônomo e professor de genética, sempre lhe trouxe a certeza de que seguiria a mesma carreira, para, nas suas palavras, ser seu continuador. No entanto, nos meses que antecederam a inscrição para as provas, Grossman começou a considerar a possibilidade de estudar Medicina, o que, segundo ele, lhe causou um impasse interno. Então, inscreveu-se em ambos os cursos, com agronomia como segunda opção. Para sua surpresa, foi aprovado em primeiro lugar no vestibular da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em fevereiro de 1946. E, apesar de persistirem as dúvidas, iniciou o curso de Medicina, formando-se em 1951. Formado, foi visitar os pais e a irmã nos Estados Unidos, onde o pai realizava o estágio. Ficou sabendo, então, que havia uma coisa chamada residência médica, que não existia no Brasil. E realizou, por três anos, sua residência médica em Medicina Interna, antes dessa prática ser generalizada no Brasil. De volta a Porto Alegre, iniciou sua clínica privada. Carlos Grossman foi, por muitas décadas, um dos principais clínicos e um modelo de médico em nosso estado. Sua capacidade de ouvir o paciente, sua atenção minuciosa a todos os detalhes da história, dos exames físicos e complementares, sua acuidade diagnóstica, sua permanente atualização em todos os progressos da medicina e sua presença afetiva e eficiente nas vidas de incontáveis pacientes. Sua palavra era respeitada. Suas impressões, aguardadas com ansiedade, produzia conforto e alívio em todos os que eram atendidos por ele e em suas famílias. Seu legado médico se estendeu ao seu trabalho pioneiro com a medicina de família e comunidade, tanto no Centro de Saúde e Escola Murialdo, como no Grupo Hospitalar Conceição. O Ministério da Saúde saudou a importância do seu trabalho. Desde que retornou de sua residência médica, nos Estados Unidos, Grossman teve uma intensa atividade de ensino e de inovação na medicina. Foi um participante destacado na criação da primeira residência médica no Rio Grande do Sul, nas enfermarias 38 e 29 da Santa Casa de Misericórdia e foi professor da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Mais tarde, participou da criação da residência em saúde comunitária na Unidade Sanitária Murialdo, da Secretaria de Saúde do Estado e da residência de medicina geral e depois medicina geral e comunitária na Zona Norte de Porto Alegre, no Hospital Conceição. Participou com outros médicos do Serviço de Saúde Comunitária, da criação do Programa de Saúde da Família do Ministério da Saúde e do desenvolvimento de pesquisas em Brasília e outras cidades do Brasil. Desempenhou inúmeras funções de coordenação e direção do Grupo Hospitalar Conceição, do Programa de Educação de Educação Continuada da Associação Médica do Rio Grande do Sul, da criação da revista da Amriggs e, entre inúmeras honrarias e reconhecimentos, recebeu o título de cidadão emérito de Porto Alegre em 1997 e foi membro fundador e emérito da Academia Sul-Rio Grandense de Medicina, ocupando a cadeira 51, cujo patrono era o professor Maurício Seligman. Conforme relatam Serati Lopes e Etal, 2014, ao longo do curso médico, Carlos pouco expressou sua face humanista, que tanto diferenciou posteriormente sua atuação. Foi num estágio optativo da Santa Casa de Misericórdia que havia conhecido o professor Seligman, o qual promoveu o contato do jovem estudante mais de perto com os pacientes, despertando mais fortemente seu interesse estudante pela medicina. Muitas vezes convivi com o Grossman, em várias condições, como seu paciente, como familiar de pacientes, compartilhando atendimento de pacientes em encontros sociais e numa curiosa circunstância. Na sala de espera do Dr. Mário Alvarez Martins, pioneiro da psicanálise de nosso estado e patrono da cadeira 47 dessa academia, do qual ambos éramos pacientes. Era muito curioso porque eu estava esperando a minha hora, ele saía da dele, nos cumprimentávamos e anos depois, várias vezes, trocamos impressões sobre essas experiências, ele sempre com seu bom humor. Testemunhei assim, de perto, sua atividade clínica, que unia, numa simbiose fértil, um profundo conhecimento médico e uma generosa cultura humanística. Seu sorriso acolhedor e suas palavras e ações decididas e resolutivas deixam um grande exemplo. Milhares de pessoas tiveram acesso aos serviços de saúde graças às inúmeras iniciativas de Grossman, assim como grande quantidade de médicos e profissionais da saúde tiveram em sua presença, em suas ações, em suas iniciativas, um modelo de como atender as pessoas que procuravam os postos de saúde. Sua ênfase na importância de ouvir os pacientes, dedicar-lhes respeito, atenção e cuidado, numa época como a contemporânea, em que muitas vezes se privilegia a pressa e uma suposta eficiência acima de tudo, serve de alerta e modelo a todos os que exercem atividades no campo da saúde. Num vídeo que tive a oportunidade de assistir há poucos dias, Carlos explica a importância de ouvir o paciente com interesse, prestar muita atenção ao que ele diz e guardar na memória tudo aquilo que é ouvido. E como aquilo que aparece na conversa espontânea com o médico, com frequência pode ser útil para que o próprio paciente descubra como a sua história pode ter conexão com o que está errado com ele. Nesse vídeo comovente, postado pelo seu sobrinho neto, José Pedro Zaducliver, que talvez se encontre aqui, pode-se ver Grossman em amoroso convívio com a sua família. E é muito bom ver vários membros dela aqui. Em um outro vídeo, um depoimento para o Museu de História da Medicina, depois de relatar sua trajetória, Carlos diz que, apesar das dificuldades da ambivalência vivida na sua escolha profissional, dedicou-se completamente à medicina. O que fez de sua vida, nas palavras dele, uma espécie de sonho. Muito bom. Um grande prazer. Por todas essas razões, devemos honrar e celebrar a generosa e criativa vida. O trabalho incansável e a memória de Carlos Grossman, grande médico e cidadão brasileiro, ilustre membro fundador e emérito da Academia Sub-Grandense de Medicina. Obrigado.